Deixei 20 minutinhos meu gato jogando o Rainbow Six nessa operação e olha como ele ficou, coitado. Finalmente chegou o momento, o momento da gente conhecer a redenção do Rainbow Six pós-Operação New Blood. Reworks de operadores, stand de tiro enquanto você puxa a partida, novas features de pré-visualização, seed cup com campeonatos semanais, modo carreira e muito mais. A gente sempre brinca falando que a nova temporada vai ser uma das melhores já lançadas, mas após a temporada atual, a Saison 3 vai parecer simplesmente perfeita pra você. Começando pela parte principal, as datas. A gente vai chegar tudo que tá programado pra chegar com essa operação nova, porém, a terceira temporada vai ser revelada completamente dia 25 de agosto num domingo e lançada dia 10 de setembro após duas semanas de TTS como sempre. Lembrando que essas não são datas oficiais por enquanto, mas baseado no padrão de lançamento e também de acordo com o passe de batalha, com o countdown que tem lá, é isso daqui. E até o dia 25 na revelação pode acontecer que alguma coisa desse vídeo seja adiada, inclusive tem grandes chances que alguma coisa aqui seja adiada, então fica atento. A primeira novidade é a nova operadora vindo da Grécia. Pelo que já sabemos, esse operador grego vai ser uma defensora feminina especializada em armas. Existem boatos de que ela possa se chamar escopos, o que significaria algo como alvo ou mira em grego, e como o nome já dá a entender, ela vai trazer uma arma nova consigo. A gente não sabe exatamente qual classe que essa arma nova vai ser, mas baseado pela especialidade deve ser alguma coisa de alto calibre, como a usecada Thorn ou a .44 do Deimos também. No Twitter de semana passada, o youtuber Kudos tweetou que ele gostaria de ver uma nova shotgun secundária pra não ser sempre a Ita-12S e a Super Shorty na mão dos defensores. E o Justin Longer, que é um dos devs responsáveis por essa arma nova, ele respondeu que ele já pensou em fazer isso no passado, que eles até cogitaram lançar uma Minigone 6 na defesa pra facilitar nas rotações. Só que aí eles perceberam que era a mesma coisa das biribas, e eles acabaram desistindo da ideia. O Kudos respondeu que ele não se importaria em receber uma simples variante de arma, e o Justin respondeu que é uma opção válida com certeza, e se não tivesse algo pronto pra essa operadora grega, ele cogitaria essa ideia. Assim, dando a entender que ou o get dessa defensora, ou a arma dela vai ter alguma particularidade que facilite aberturas de pixels, rotação e coisas assim. Será que uma nova shotgun tá vindo aí pra bater de frente com a M591? Interessante, hein? O Justin vem hypando bastante a comunidade nessas últimas semanas a respeito dessa nova operadora, vamos ver se quando chegar a hora, o hype vai ser justificado. Falando de balanceamentos, essa tem cara de que vai ser uma temporada bem defesa. A começar com a Solis, a bichinha vai receber a segunda parte dos seus ajustes, que a Ubisoft começou a fazer nessa temporada. Como a gente viu, eles passaram um pouquinho do ponto com ela, porém isso pode ser justificado agora na Season 3. Dependendo do tipo que eles forem fazer, pode estar vindo alguma coisa positiva pra ela. Baseado na quantidade de nerf que a Solis recebeu agora na New Blood, provavelmente essas próximas mudanças sejam buffs de leve pra equilibrar melhor a situação. O segundo destaque da temporada vai ser a Do Kaeb, essa que é simplesmente uma das operadoras mais chatas e fortes do meta atual, e com uma simples ativação consegue expotar todos os defensores pelo mapa, e não tem o que você fazer se você não tiver com um jammer perto de você. Junta uma DMR forte, biriba e bang com a bomba lógica. A Do Kaeb se torna fácil uma das opções mais interessantes hoje, não à toa que vive banida e talvez esse mini-reward chegue justamente pra resolver isso. Por enquanto a gente não sabe exatamente o que a Ubisoft quer fazer, mas baseado que eles querem remover esse fator de gadget global, provavelmente a bomba lógica se torna individual e você tenha que escolher o defensor do que você quer acionar o telefone. Ou talvez a bomba lógica ative os celulares numa área próxima que você esteja naquele momento. Essas são as duas melhores teorias do que pode acontecer, e particularmente eu acredito bem mais na primeira opção, vamos aguardar pra descobrir. O Justin Longer também meio que deu umas pistas que a Zofia pode vir a receber mudanças futuramente, quem sabe não agora com a Season 3. Além do mais, muita gente começou a ficar preocupada com a situação da Ash perdendo a Kog na R4C por causa do alto peak rate dela. Porém, eu acho que pra essa temporada a Ubisoft não vai fazer isso, porque a defesa já tá muito forte. Junto aos recentes balanceamentos da atualização 2.3 com ela e Meluze bufadas, junto com esse momento da Docaeb sendo nerfada, a Solis recebendo buff e uma nova defensora com uma arma nova pra defesa. Vai ser no mínimo interessante. Outra grande novidade da Season 3 vai ser o tão aguardado Seed Cup. Em 2020 a Ubisoft tinha revelado esse modo, que era chamado de R6Cup na época, e ele acabou sendo cancelado devido a uma transição de infraestrutura que o jogo sofreu em 2021. Os devs tinham feito essa transição pra melhorar uma série de tecnologias que eram bem antigas do jogo, e criar um modo como esse seria impossível naquela versão anterior. Agora com a transição concluída, o Seed Cup vai finalmente acontecer pra quem tanto sonhou com um modo mais competitivo acima da ranqueada. O Seed Cup pra quem não tá ligado vai ser um modo exclusivo pra você jogar apenas com o esquadrão fechado todo final de semana. Você vai disputando em uma chave de partidas com outros times no mesmo formato de um Six Invitational. Você vai ganhando partidas e subindo na tabela e ganhando recompensas por isso. O formato das partidas inclusive vai ser igual do competitivo também, então os mesmos mapas, HUD sem pontuação, 7 rounds pra você vencer a partida, enfim. A gente não sabe ainda quais vão ser as recompensas exatamente, mas eu acho que só de existir um modo que seja mais competitivo que a ranqueada, pra muita gente isso já tá valendo a pena. E claro que a maior preocupação é como que esse modo vai sobreviver aos trapaceiros, né? Por ora em relação ao PC a gente não tem nenhuma novidade no Antichit, mesmo acreditando que a Ubisoft vai fazer algum post comentando melhor a respeito até o final da New Blood, a única informação oficial por enquanto é a implementação do mousetrap no sistema de reputação. Agora quando um jogador for detectado pelo mousetrap usando o adaptador ou o macro que seja, além de sofrer o input lag, a reputação dele vai ser afetada por isso. Por agora não vai afetar tanto, porém na quarta temporada com o lançamento completo do sistema de reputação, dependendo do quão baixo você esteja, nem ranqueada ou o Seed Cup você vai poder jogar. Então é uma novidade bem útil, mas é aquilo, precisa aperfeiçoar a detecção porque teve muita gente tomando punição injusta recentemente jogando de controle. Agora falando de features maiores, na terceira temporada você vai poder ficar no stand de tiro enquanto você puxa aquela ranqueada ou espera o lobby do Seed Cup ficar pronto. Sim, levou apenas nove aninhos pra isso acontecer, mas agora você vai poder ficar aquecendo a sua mira enquanto você espera o lobby, que dependendo da hora e da plataforma que você joga, pode levar bastante tempo pra encontrar uma partida. Agora pelo menos você já fica ali aquecendo e se preparando melhor. Outra novidade é a pista 4 de cover no stand de tiro, onde você vai poder treinar o seu tempo de reação e marcação contra bots, pegando cover pra te marcar. Dessa forma sua marcação de pixel já vai ficando mais calibrada pra partida. Na terceira temporada também vai ser implementado o sistema de insígnias e carreira, onde agora você vai ter todos os seus stats com histórico de vitória e derrota dentro do próprio jogo, e até customizar suas insígnias com as conquistas e feitas no card do operador. Então agora não só a insígnia do Elite vai aparecer ali como uma série de badges que você vai poder customizar e mostrar o quão casca grossa tu é. Junto a isso vem aí a tela de pós-ação 2.0, mostrando o seu operador de compose completa dentro do jogo, com variante de uniforme, skin de arma e tudo mais na hora de você condecorar os seus aliados. A tela de MVP a gente não sabe se vai ser alterada por enquanto, até porque tem a animação dos Elites, mas a tela de condecoração vai ser alterada agora. E por fim, mais pré-visualizações. Agora na Season 3 você vai conseguir ter um preview de onde o seu gadget vai ser instalado pra você acertar o pixel de primeira, bem similar a como tem também no Rainbow Six Mobile. E com os drones você vai enxergar exatamente onde o seu drone vai parar pra você acertar sem grandes dificuldades aquele spotzinho maroto. E isso daqui sinceramente vai ser bem, mas bem útil. Só que claro, se você não quiser ficar vendo tudo isso na sua tela, você vai ter a opção de desativar isso nas opções de HUD nas configurações do menu. A respeito de modos de jogo, a principal novidade vai ser a opção de jogar como defensor no modo contra e ar enquanto os bots te atacam. Agora além de só atacar, você também vai poder defender o mapa do avanço dos bots com o IA, o que vai ser perfeito pros novatos entenderem melhor o fluxo de cada bomba e tudo mais. Além disso, o modo contra e ar vai receber novas opções de atacantes e defensores pra você jogar com e mais opções de mapas pra você jogar também. No treinamento de mapas, novas opções serão adicionadas e vai ter uma nova opção pra você se preparar contra um enxame de drones. A Ubisoft não deu muitas informações sobre como que isso daqui vai funcionar, mas deve ser tipo uma onda infinita de drones vindo pra cima de você, drone escondido pra você encontrar e coisas assim pra você masterizar a destruição de drones. E claro, agora na Custom Game vai ter o preset de X1. Agora quando você quiser chamar aquele brother pra um X1 sincero, mano a mano, já vai ter um preset prontinho na personalizada que você só clica e começa a partida sem precisar configurar nada. A Ubisoft também não falou muito a respeito disso daqui, mas deve ser alguma coisa com respawn infinito, com mapas selecionados, ou coisa assim. Isso é pra facilitar mesmo, tá ligado? E além de todo esse conteúdo que tá programado, a Ubisoft também pode trazer algumas surpresinhas, como atualizações no catálogo do Marketplace, reworks adicionais e até quem sabe atualização em algum mapa também. E só de pensar que tá chegando finalmente a hora da gente conhecer um remaster no Black Widow, já fico todo arrepiado, papai do céu. Mas por hora, vamos focar um pouquinho na Season 3, que tem algumas coisinhas interessantes pra acontecer até a Season 4. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo o vídeo e muito obrigado aos nossos membros, que são quem fortalecem o canal pra que mais vídeos nesse nível de qualidade sejam entregues. Tamo junto demais, rapaziada. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e mais gatinhos lindos como esse no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho